E aí galera, estamos aqui com a Triton, essa versão top, a versão mais vendida aí do mercado e vamos mostrar aqui os acessórios instalados aqui na Triton. Vou começar mostrando galera, a capota marítima. Essa capota marítima aqui, fixada ou instalada né, fabricada pela Flash Cover, é uma das melhores. Vou mostrar aqui o sistema dela de funcionamento, ela é muito simples, você abriu aqui a capota, abriu a tampa, ela só abre quando a tampa está aberta. Aqui na lateral, ela tem esse sistema de baguete que encaixa dentro da estrutura de alumínio, muito show de bola. E ela tem essas travessas, essas duas barras transversais que deixam a lona sempre bem esticadinha. Aqui ó, não precisa furar nem adaptar, porque ele tem esses grampos aqui lateral que prende toda a estrutura da capota. Repara também ó, que tudo que fica em contato com a caçamba é emborrachado, muito show de bola. Também, a trama da lona é o 8x8, a mais reforçada. Ela também enrola se você quiser e prende aqui nas cintas aqui, que tem pra você deixar a lona bem enroladinha. Aí o fechamento dela é bem tranquilo. Na hora que você vem aqui pra fechar, só encaixar as duas pontas aqui, né? E aí ela tem esse sistema aqui, desse gatilho aqui, que quando você faz a alavanca, ela fecha com facilidade ó. Vai encaixar aqui, isso, e faz a alavanca. Show de bola! Beleza? Ó, e faz o contorno certinho. E na hora de fechar, tem esse baguete lateral ó. Vou ver se com uma mão aqui eu consigo. Aí ó, só pegar o baguete lateral e encaixar, acabou. Capota bem reforçada, esticadinha, parecendo um pandeiro. E também colocamos aqui ó, o sistema de tranca elétrica. Aqui junto do sistema da chave original. Quando você tranca aqui na chave, ó, ele libera a tampa. E quando você vai fechar, é só apertar o botão, que ela tranca e evita a abertura ó. Ó lá, travado. Não tem como abrir. Muito show de bola! Aqui também ó, colocamos a película filme. Demos uma lacrada, colocamos na tonalidade G5, lacro legal e as calhas de chuva. Essas calhas de chuva são da marca TG Poli. Ele colocou aqui com a gente na primeira viagem e ficou bem legal fazendo o contorno. E o que eu mais gosto nessa calha aqui, é esse sistema interiço. Que faz essa ligação aqui, muito show de bola, parecendo que é uma peça só. Aqui na parte de dentro ó, nós colocamos os LEDs aqui, nesses detalhes originais do carro. E também substituímos todas as lâmpadas internas por LED. Muito show! Aqui ó, esse carro já tem o sistema aqui nas quatro portas. Então é bem simples, é só fazer a substituição, não tem segredo e dá um charme bem mais bonito, né? Deixa bem mais destaque aqui com as lâmpadas LED. Também substituímos as lâmpadas do farol aqui ó. Colocamos lâmpadas de LED, muito legal ó. Tanto no farol alto, ó lá, no farol baixo, tudo completo. E também é possível colocar no farol de milha também ó. Colocamos aqui no farol de milha também. Todo kit de LED, muito show de bola. Ele deu uma personalizada também nos detalhes, nos logos. Ficou bem legal também, fazemos esses detalhes. Caso quiser saber mais informações, é só chamar. Foi instalado aqui o módulo de subida dos vidros e do rebatimento. Quando aperta o controle aqui ó, ele faz o rebatimento dos retrovisores e sobe os vidros também. Tudo automatizado, tudo plug and play, sem fazer qualquer adaptação. E quando aperta pra abrir, ele faz a abertura aqui do automatizada dos retrovisores. Dependendo da versão da picape, também é possível colocar o módulo pra fazer a descida também. Quando você aperta o controle aqui três vezes na abertura, ele baixa os vidros também. Dá uma facilitada muito top. Beleza galera? Nesse carro, foi feito esse serviço. Mas temos vários outros acessórios pra deixar a sua picape muito top. Se a sua não tiver esse bagageiro, nós temos também aqui o bagageiro. Friso lateral, central multimídia. Aqui ele tá com uma que desde a original, tá bem cansadinha, mas quiser colocar uma mais top. Nós temos várias opções de multimídia, tapete, estribo lateral, engate e reboque. Antifulto do step, é um produto que a galera curte, coloca bastante, porque infelizmente tem muito índice de roubo. Beleza galera? Se quiser saber mais um pouquinho, vou deixar todos os contatos aqui na descrição do vídeo. Você pode clicar aqui embaixo, tem todos os links pra você saber mais, saber valores dos produtos aqui que nós instalamos, os produtos mais procurados. E também vou deixar os contatos aqui de Facebook, também de Instagram e o contato do WhatsApp. Beleza galera? Se quiser saber mais um pouquinho, é só chamar a galera aqui do rei das capotas. Valeu galera! Até o próximo vídeo! Valeu!